Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Quer entrar no grupo VIP do PAGODEcast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. É, eu queria saber do seu boteco, que é isso que a galera quer saber também, né? Porque o teu vai pra jogo. É, eu tenho boteco. Dá? Dou. Mas você é daquelas que dá pro forma, só, né, tipo, pro conteúdo, uma entrega ou não? Não. É uma coisa que você sempre curtiu liberar e tal? É, não é uma coisa que eu sempre curti liberar, né? Porque eu tive umas péssimas experiências. Os caras são ruins. Quando eu tava solteira, né, teve uma situação do cara, mano, tava ficando com o cara, daí, beleza, a gente tá transando lá. E o homem tem essa mania de ficar lá comendo e passando dedos. Ai, que ódio, mano. É, você põe a unha de molho, só, você só põe ela aqui, ó. Só deixando aqui de molho. É porque, às vezes, é de um jeito que você nem tá preparado por aquilo, entendeu? Aí você já começa, aí já se desconcentra, porque você já sabe o que ele quer. É, entendeu? Mas todos querem, né? Não, mas tudo bem, mas existe todo o trabalho, não é assim. Você vai deixar de comer teu cu, se eu quiser? Não! Não, não. Então, é sobre isso. E você tá comendo a mina e ela já tá passando o dedo na borda do teu cu, você fala, ela vai querer comer meu cu. Porque ela quer. A cabeça dá uma travadinha já, nessa hora. Exato, exato, exato. Você perde a concentração ali, né? Entendi esse ponto. É. Você já fala aí, cara. Muito bom isso. Aí o cara tentou me pegar ali, né, no primeiro dia, mas não deu certo. Aí no segundo dia ele foi tentar de novo, eu falei, não, não quero. Meu, ele parou o que tava fazendo e falou, então vou embora. Ê! Ah, que cuzão! Essa eu nunca tinha ouvido, velho. No meio do negócio, eu fiquei... Se não vai me dar o cu, eu não transo mais. E ele duro. Aham. Caralho. Não, 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 não. Eu já vi mulher fazer isso, tipo, o cara ficar tentando comer o cu, ela não. Não é comum. Então parou. Não é comum o homem fazer isso. Agora o cara fazer isso. Primeiro. Filho da mãe. Eu nunca faria isso. Não, é, porra, não façam isso. Isso é... Com certeza. No meio do rolê. Desumano. No meio do rolê. Dos dois lados. Entendeu? Aí ele foi embora. Calma, ele foi embora mesmo. Foi embora, foi embora. Eu deixei ele embora, ué. Falei... É, na verdade ele te fez um favor de ir embora, porque ele é um bosta. Mas a senhora é com pau duro. Isso eu nunca vi os caras fazerem. Primeira vez que eu ouço isso. Olha o que ela tá fazendo. Olha o que ela quebrou o carro. Vem, Tadu. Gostou do vídeo? Deixa o like aí e vem ver esse trote dessa mulher que quebrou o carro do marido de tão pistola que ela ficou e descobri que foi corna. Vem que tá bom demais.